Amor, por favor Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Ei, 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 ei Meu amor, por olhos lhes e não mais me perdoou Foram tantas doentes sem o teu amor Eu tô carente, por que me abandonou? Se eu errei, foi porque não me olhou Eu te peço e me dou o meu amor Se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida, se eu enlouqueça De novo essa história, me pega sem desculpar Você não vale nada o telefone, eu deixo em mim Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu te deixo em mim Eu te deixo em mim Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Ei, 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 ei A vida inteira te deu meu amor Por onde eu slize não mais me perdoou Foram tantas noites sem o teu amor Eu tô carente porque me abandonou Se eu errei, foi porque não me olhou Eu te peço, me fica lá meu amor Se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida, diz que eu enlouqueça De novo essa história, me dá sem desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desviar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem